Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Editora Roco apresentam Felicidade Clandestina De Clarice Lispector O que temos é Clarice Lispector em sua plenitude. Não apenas é ela a personagem da quase totalidade dos contos, traçando seu próprio retrato ou o retrato de seus sentimentos. Ela na infância, ela na juventude, ela mãe e atenta observadora dos filhos, ela e sua relação com as galinhas. Como o mundo que nos entrega, pura densidade, é fruto de sua constante observação da vida. Somos os que se abstém de destruir e nisso se consomem. Nós, agentes disfarçados e distribuídos pelas funções menos reveladoras, nós às vezes nos reconhecemos. Há um certo modo de olhar, há um jeito de dar a mão. Nós nos reconhecemos e a isto chamamos de amor. Então não é necessário o disfarce. Embora não se fale, também não se mente. Embora não se diga a verdade, também não é mais necessário dissimular. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque amor é a grande desilusão de tudo mais. E poucos suportam perder todas as ilusões. Há os que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal. É o contrário. Amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive amor é a desilusão do que se pensava que era amor. Narrado por Estela Tobar Um elemento liga todos os contos deste livro, apesar de cada um ter seu universo claramente circunscrito. Algo está em suspensão. Entre o medo e a esperança. Entre o amor e a crueldade. Entre a realidade e a promessa. Entre a escuridão e a epifania. Em suspensão, como um fio estendido sobre o abismo, no qual a personagem se equilibra ameaçada pela queda. É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria. E não o que é. É porque ainda não sou eu mesma. Então o castigo é amar o mundo que não é ele. É também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade, pois sou muito teimosa. É porque sou muito possessiva, e então me foi perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato na mão. Sei que nunca poderei pegar num rato sem morrer de minha pior morte. Então, pois, que eu uso o Magnificat que entoa a cega sobre o que não se sabe nem vê. E que eu uso o formalismo que me afasta. Porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade, e sim o meu orgulho. Pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntima do mundo. Mas este mundo que eu ainda extraí de mim de um grito mudo. Toca Livros Trazendo Vida A Seus Livros Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse toca-livros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.